Nossa, nunca tinha vindo aqui. Que bonito, né? Gostei. Todo cara que quer me comer me traz aqui. Sabe que eu também não? Boa noite, seu Denis. De sempre. Boa noite, filho da puta. Com vontade. Olha, tem lagosta. Eu adoro lagosta. Justo mais caro. A salada imperial é ótima. Mão de vaca. E você não acha que vir num lugar desse aqui e pedir só uma saladinha não é um desperdício? Não, do meu dinheiro. Pede o que você quiser. A noite é nossa hoje. Tá. Mas vai ter que dar pra mim eu rachar a conta. E se ele quiser rachar a conta? Malditas feministas, eu não quero ter direitos. Eu quero ter lagosta. Já escolheram? E se ele pagar tudo? Eu vou ter que dar pra ele. Hoje eu vou faturar uma foda. Não, olha a cara dele. Ele não deve nem estar pensando em sexo. Uma foda, uma foda, uma foda, uma foda. A salada imperial é boa? É uma delícia. Me dá uma lagosta. Ai, joguei pra Deus. Eu vou querer um salmão grelhado, crocante por fora, mas maciozinho por dentro, tá? Ih, essa coca é fanta. É que depois que comecei a malhar eu tô cuidando com a alimentação. E essa fanta é uva. Engraçado que você não parece ser um cara que gosta de esporte. Eu adoro. FIFA 13 com o retardado do meu sobrinho é um esporte. E você? O que você gosta? Ih, vai começar com esse papo curado. Ah, música. Legal. Quais? Caetano. Michel Teló. Chico. Naldo. Mutantes. Proibidão. Legal. Pediu lagosta? Vai ter que fazer o serviço completo. Agora ele tá achando que vai me comer. Eu queria muito te comer hoje. Oi? Oi? Eu disse alto, eu disse alto. Fala alguma coisa inteligente pra consertar. Qualquer coisa, qualquer coisa vai ser melhor que silêncio. Eu adoro oral. Não. Você tá achando que a gente vai pra cama hoje? Claro. Você pediu lagosta? Papo vai, papo vem. A gente nunca sabe onde a noite vai acabar, né? Eu sei. Olha, desculpa. Eu estraguei tudo. Vamos pedir a conta, rachar e ir embora. Rachar? Fudeu. Calma. Não. Calma, paixão. Ó, também não é assim, não é? Sabe como você mesmo disse, papo vai, papo vem. A gente nunca sabe o que vai acontecer, não é? A noite é uma criança. Nunca sabe. Não é? Pelo amor de Deus, eu pedi lagosta.